Olá, todo mundo, sou o seu melhor amigo meu aqui, meu irmão Noel, e estou aqui com o Calvão. E essa é a live 38. Essa é a live 38, e eu quis dizer, e eu esqueci, e olha só, eu quis dizer um feliz amor pra vocês, que vão ficar três dias pra chegar, pra acabar esse ano e chegar na queda de 2015. Estou muito animado, porque vai ter muita vontade do meu canal. Ô, Manuel, graças aos três milhões de inscritos que você ganhou no seu canal, né? É, três mil. Parabéns, tu conseguiu essa meta ainda nesse ano. É, eu vejo quando eles chegam nessa meta. Os fãs do canal, muito obrigado, porque ajudaram os carros a chegar, a chegar no on-key, né? Eu não sei se foi on-key ou ontem, ah, sei lá. Só sei que vocês conseguiam ajudar os carros a ganhar três mil inscritos, pessoal. Muito obrigado. Ai, vem pra mais uma live aqui. Você quer me falar, Calvã? Sim! Sim! Pega, eu vou mostrar aqui, calma aí. Pega, eu mostro o meu lag. Pronto. Pronto. Pega, eu vou mostrar aqui, calma aí. Pronto. Ainda tem um minuto que surgiu aqui, ó, muito obrigado. Por assim, olha só. Pronto. Também tem alguém que é o quatro por três. Pronto. Legal, né? A Catonetwork também. A Catonetwork é a minha de 2011. É, pois é. A Catonetwork vai ser o mais sucesso que a Catonetwork, né? É. Que bom que acabou na Espanha em 2013. No mesmo ano que chegou a Portugal, a Tânia fez uma loucura. Pois é, né? E agora a Catonetwork tá acabando na América Latina inteira. Eu vou escutar um vídeo aqui, meu. Calma aí. Se o Catonetwork foi extinto, antes de ser extinto, eu tenho que fazer uma vinheta de encerramento das transmissões, homenagear os desenhos. É, pois é. A Catonetwork é o Max Charison. Eu já assisti esse vídeo. E assistiu, né? Eu tinha botado os créditos para a pessoa que fez os créditos. Mas aqui, ó. Quem é que eu fiz Pokémon ou sim. E aí, ó. O cara que não sabia que da primeira temporada é 21 de maio. O Pokémon tinha que se autorizar. E eu criei para andar no Skype. Oi, gente. Oi, Emanuel. Sabe quando o Emanuel Pryce me deu na live do Pedro? Quando eu escrevi no site privado? Olha o que eu respondi para ele. Emanuel Pryce. O Emanuel Lopes e o Marcontone não fez o culpado. Aí, o que vai... Eu vou ver aqui. Eu acho que você vai ir na live ou não. Vou ver aqui. Ele disse aqui. Tá bom, tá bom. Longue, gastei um pouco de... Muito bem, Emanuel Pryce. Até que o Emanuel... O Emanuel... Tu não é o culpado e nem o Marcontone. O Emanuel Pryce. Ele... Tu é o culpado. Hum, tá. Sabe? Eu sei. Abaixa esse eco. Ocupado. Ih, caramba. Vai aqui agora. Abaixa esse eco. Agora é esse que está caindo. Não. Não tinha de cima, menor. Não tinha de cima, menor. Não tinha de cima. O mínimo é um suficiente. Tira! Tira! Tá bom! Pronto! Aê! 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 Joguei! Joguei eco! Viva a vez! Viva a vez! Viva a vez! Viva a vez! Viva! 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 Não, não. Pode? Vou ficar assim, aqui. Viva! Só o Natal! Época de paz, alegria e amor! É! Só aqui! Viva! As visitas já estão chegando! Já desemparaçou esse pisca-pisca? Eu estou tentando, mãe! Mais rápido, gente! As visitas vão chegar! Eu estou tentando, mãe! Mais rápido! O feriado, você tem um copo de comida! Ver a família presente! Não quando você já é grande! Todo mundo gosta! Não tem época melhor do que essa! É! Mais ou menos! A minha mãe adora juntar a família toda! E o Natal é a melhor época pra isso! Então, nesse Natal, minha família decidiu se reunir! E veio todo mundo! Todo mundo! Veio tio! Sim, aquele tio que todo mundo tem! A tia! Meus primos, por parte de pai! Por parte de mãe! A avó! Mike! Meu menino! Como você cresceu! Dá um abraço na vovó! Mãe? Esse é o enfeite de rena! O Mike tá ali! Mas, gente! Os dois são iguaizinhos! Como assim você me confundiu com uma rena? E não parava de aparecer gente! Não tinha espaço nem pra soltar pum! Eca! A casa tava tão cheia! Que pra onde você olhava tinha uma criança aleatória! Como o Papai Noel vai entregar os presentes se a lareira tá reformando? Sei lá! Pela chaminé da churrasqueira? Depois me perguntam porque eu só trabalho uma vez por ano! O que você tá fazendo aqui? Eu passo o ano inteiro limpando o carvão da roupa! A janta está pronta? Não para de sair criança! E agora é a parte que a gente mais gosta! A ceia de Natal! É aqui que a dieta manda um abraço e vai embora! Tô saindo fora! Essa é a hora da felicidade pra todo mundo! Menos pra minha mãe e pra minha tia! A mãe! A tia! Eu fiz o piru! Eu trouxe o sorvete! Mas eu preparei o tender! Ah é? Mas eu fiz o cuscuz! E eu fiz o chester! E eu fiz a paropa! Eita! Linda! Elas são um pouquinho competitivas! E comida de Natal é tão boa que não importa o quanto você já comeu! Sempre tem espaço pra mais! Ai eu tô muito cheio! Eu comi demais! É o fim! Eu não aguento nem respirar! Filho! Tem sobremesa! Você quer? Sobremesa? Claro que sim! Falando em sobremesa, todo mundo tem aquele tio! Sim! O tio do pavê! Mas dessa vez a minha mãe tava preparada! Gente! A sobremesa tá servida! Mas tem pavê ou paco? Não tem pavê esse ano! Sem pavê! Isso! Tem torta, sorvete e panetone! A gente só imaginava o poder do meu tio em ser o tio do pavê! Mas essa torta aqui, é torta ou é reta? Mas gente! Ele não tem jeito! Com o doze que cava buracos! Um pavê e panetone! Panetone! Desculpa! Eu não falo mais! O dia de Natal também é um dia agitado! Tem a mesma coisa que a casa cheia da véspera de Natal! Clavou! Vamos continuar assim! Pelo menos a casa tá acabando esse ano! Eu tô ganhada depois de ver! A distribuição de presentes! Eu quero meu videogame! Esse presente é meu! Ai! Mãe! Ela me mordeu! E mordo de novo se roubar meu presente! Tem presente pra todo mundo! Não precisa brigar! Esse é o momento mais esperado do ano todo! Mas parece que quanto mais velho você fica! Menos presentes você ganha! Ou pelo menos eles são menos interessantes! Eu ganhei um X-Station Block 5, amor! 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 Netinho! Pega o presente no fundo! É seu também! Ah! Tem outra coisa ali de meia! Outra meia! Mike! Agradece o presente da sua avó! Vó! Muito obrigado! Viu! Esse aqui foi o melhor presente que eu já ganhei na vida! Mas no final do dia... Chora! Chora mesmo! Os presentes! A comida! Parecem a presença e companhia da família! Manoel! Tira a segunda luz em mim daqui! Eu não acredito! O que? Tira a outra luz em mim! Tá bom! É claro! Aí! Pronto! Ai! Negócio errado! É a segunda! Ah! Aí! Pô! Seu burro! Tá sim! Você veio me trazer toda aquela lista de presentes que eu te pedi e você nunca me deu? Não! Verdade não! É! É que vendo lá de fora eu pensei que você fosse uma das minhas renas! Como assim você também pensou que eu fosse uma rena? Posso usar sua máquina de lavar? Não! Eu sou o Manu e o Manjericão! Esquim de Natal! Ah! Agora o Manu tem um cachorrinho! 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 É não escrito hein? E porque ele está devorando a roupinhainha dele cara! Um cachorrinho! Um cachorrinho! Um cachorrinho! Tchau! na minha casa enfim tomara que chegue alguém, gente que alguém chegue porque só eu não dá ai que história mas já rodou eu ia com a minha irmã me acordou um pouco uma seta da manhã porque eu queria levar minha irmãzinha para alguma pagina ah tá tem um desenho tem uma cópia que eu carreguei o Steve aqui nos alucinados tipo um desenho que eu vou vou desenhar uma imagem em 3D que não foi um filme foi uma série que foi um filme em 2008 e foi produzido na Croácia foi produzido na Croácia ah e conheço a Croácia foi ela que é no nome da copa porque o Fui Carro é lá que está no nome da Croácia e quando o Fui Carro é na Croácia meu Croácia é um país bem diferente do que eu penso Croácia é um país europeu é um país europeu em 2D olha só o Fui Carro é um país europeu da Europa Emanuel o que? tu conhece o SBT internacional? hum é quentinho tu conhece o SBT internacional? o SBT internacional? eu não só sei o SBT o SBT internacional foi fundado em 2020 sério? sim não é possível cara mãe dois anos de SBT internacional vou fazer três anos que quentinho ó você percebeu que você percebeu que a Rússia ou ou é realmente região soviética não União soviética é meio que a União soviética um país fundado em 1976 e a Chinta em 1991 no lugar da Rússia a União soviética é meio que é um bom enriquecer com os Estados Unidos Emanuel sabe que a União soviética é um país polêmico? era é um país polêmico não é possível cara era União soviética é um país polêmico da Europa portanto entendi você percebeu que recentemente nós tivemos a batalha entre a Ucânia e a Rússia os Estados Unidos iam 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 impedir isso e ai começou a batalha a Rússia e a Rússia meio que invadiu a Ucânia e meio que construiu a Ucânia que pena da Ucânia não venceu que pena da Ucânia é sacanagem meu eu quero eu quero ser para a Ucânia e não para a Rússia eu vou para a Ucânia porque a Rússia não empresta e nem vou para a Copa do Mundo porque assim foi proibido de jogar a Copa do Mundo da Rússia entendi e eu acho uma coisa bem maluca uma coisa bem maluca de um Simpsons é que é uma cópia dos Simpsons que foi que é meio que um Simpsons que foi conhecer com os Simpsons da Geórgia assim é um Simpsons em que foi da Geórgia uma cópia é uma dos Sancionates pois é e eu quero copiar naquela duas abertura oficial de Simpsons eu conheço o Simpsons passava na Globo no SBT na Bande pois é mas depois de muitos anos seis anos o Osprez deixou de vir na Bande entendi eu me vou calma no assunto você percebeu que todo que todo o desenho que todo o desenho o desenho o Emmanuel sabe que a Aikari passava na Bande? o que? sabe que a Aikari passava na Bande? eu não sabia eu só sei que a Aikari passava na NIC e passava na Bande também nossa no SBT no SBT também ah tinha muitos programas que a gente passava na Bande agora eu lembrei e Emanuel e também Futurama também passava na Bande o Futurama caramba até Futurama passava na TV aberta não é possível até hoje o Futurama foi cancelado é mais recentemente meio que anunciaram que o Futurama vai voltar no ano que vem é o ano que vem não não se deve experimentar a Rulu até que vai sentir porque a Rulu e a Rulu e a Pops o Futurama vai voltar no Itaprans o que? sabe que Futurama vai voltar no Itaprans sério não é possível no ano que vem quando o Futurama voltar o Futurama vai estar no Itaprans caramba enfim olha só a gente me fala que a Rulu vai ter um revival do Futurama tem uma nova versão do Futurama que meio que a Rulu que até vai mais sentir porque a Rulu e a Rulu da Fox vão ocupados pela Disney sim sim a Rulu é um filme e o Mix foi ocupado pela Disney assim como os canais da Fox e da FX Exatamente e a Rulu e a Disney é a Rulu é a Rulu que a gente comprou a Mágrima a gente comprou a Fox e os stream que só tem nos Estados Unidos Emanuel o que? tu conhece o canal Fox Kids? eu vou meter a mão aqui não entendi tu conhece o canal Fox Kids? eu conheço o canal Fox Kids eu conheço e o canal Jet? eu conheço o Jet que o canal que eu me passava que assim com o Fox Kids eu me tinha Power Rangers sim e aí e depois Power Rangers passava na Fox Kids e depois eu me logo e subscrito para o Dine X mas o Dine X não está não está fazendo nenhum ponto foi exito nesse ano o Dine XD o Dine XU e também o Néu e o P é tem uns canais aí e também tem um canal lá nos Estados Unidos que também foi exito o FX um canal americano que nem existe no Brasil é uma coisa que eu vi é que aqui no Brasil na minha cartinha antigamente mas vamos em cabeça sabem que passa lá no FX sabe? Emanuel sabe que a Fox Live que era essa Live também foi exito nesse ano e está passando o final na Comédia Central entendi a Fox Live virou Comédia Central pois é é meio que virou esse canal eu percebi isso mas eu perdi o Fox Live para mim eu não gostei muito uma outra eu assistia Disney Junho Disney XD Disney Xena e outros canais se eu fosse um gol aqui eu ia cancelar eu ia cancelar os gays mais horríveis do lugar e fazer um monte e fazer um monte de gays famosos sim eu ia dar certo exatamente esse ruim ninguém merece é e o mais maluco que é um desenho que foi um fracasso total da Comédia Central que é o famoso e odiado que é mais um desenho genérico da Comédia Central que vai passar a política dos Estados Unidos e é claro que o desenho não fez sucesso eu vou ter muito piada de mal gosto piada sem graça e o humor muito engraçado e eu fui e eu fui e eu tenho que ver que uma altíssima bem baixa é igual o catunete outro que fracassou também é que fracassou com o dunger que extra jovens que tem ação jovens titãs fracassou no catunete outro oi emanuel o que sabe o jovem titãs quase não passou na catunete outro sabe por que porque porque queria lançar um novo novo jovem titãs sério sim e passou no canal joivano quase não passou O mais engraçado é que antigamente os óbvios viram original injustamente só por causa que eles iam criar os óbvios em cães em ação naquela sacanagem, meu um desenho mó sério, mó dar que meio que um desenho infantil Exatamente Oi, Emanuel sabe que Doc não passa mais na Discovery Kids É, eu vou perceber a Discovery Kids acabou com a história do Doc, cara e também o Peixona Alta também o Peixona Alta passou de não exibir no Discovery Kids em 2016 antes de mudar logo antigo a última vez que Doc o Doc passou na TV foi em 2019, cara ou seja, faz uns 4 anos não não, faz uns 3 anos que Doc foi o que era de Discovery Kids Sim e também o Doc foi mascote da Discovery Kids também na época muito, muito tempo exatamente e também o Peixona Alta que acabou também Oi, Emanuel o que é? sabe que a Discovery Kids nos Estados Unidos foi em 2010 é, pois é e foi do lugar da Discovery Family e sabe que a Discovery Family permitiu a Doc também não é não é possível não é possível é e uma curiosidade é que antes é que antes a Discovery e sabe, Emanuel o Discovery é o Discovery Family passa a vocês uma amiga de Discovery nos Estados Unidos Pois é, né é porque eu esqueci da Discovery Kids que antigamente eu esqueci da Discovery Kids meio que meio que hoje na da PBS é um desenho isso mais é um desenho que era assim tipo super wide e pretty forte e o Rubens eu venho da Kiolibas por exemplo é eu não consegui uma vez eu não consegui recorrer que o PBS não tem o Brasil em todo o canal é quase todo o canal americano é o PBS é só em Bosta em Filadélfia e em vários capitais dos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos a guerra em Mississippi a guerra em Mississippi enfim pois é os desenhos sentidos vão parar no ônibus do Discovery Plus sim pois é eu nunca quero descobrir foi porque minha mãe acha que eu nunca vou eu eu queria desculpa mas eu nem uso sabe e a minha mãe vai usar a mesma coisa e eu apoiar as minhas coberturas aí eu vou ver que é um tom de olho pois é a melhor desenha de cobertura é o ovo físico na minha opinião o maior desenho que eu fiz é fechou na alta é para mim mas você começou no 2009 os primeiros caras que tem mais enciclados é a que tem juros como em que os caras são mais enciclados com o garoto um bebezinho é ó meu o maior canal da minha opinião é o catu pois é o que me ganhou vai ter que vai ter que foi coitinho das coentinhas cara aí não deixou de exibir seu antigo macote ah tá de brincadeira é o antigo macote nunca mais passou no disco ou que há uma série de doc jovem igual a turma da Mônica jovem sim vendeu brinquedos vendeu bastante coisa sim o doc descobre e também a única coisa que descobre que não tem que não tem o doc o filme o filme o filme não fizeram é eu nunca vi um filme do doc mas mas uma versão do doc youtube doc que é uma versão do doc só que uma webserie pelo mesmo cara que eu era de hotfell então foi uma webserie de maior sucesso mas eu tinha por causa de um flop total na internet eu tenho pessoas que odeiam o filme e esse hotfell é um deles eu recebi bem que o hotfell tem uma chuva de clica na internet um um dos regras aí joguei um furry é eu não odeio furries a bruma a bruma não odeio furries é eu não é furries filme por quê o que fazer olha eu vou falar agora sobre a nilis eu vi dublagem saiu então eu não 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 eu sabia que uma versão que ficou muita mas muita mas muita censura e que causou uma chuva de críticas pelo estúdio que censurou o negócio o One Piece pois é pois é não a versão do One Piece censurar e porque o One Piece é cheio de violência e por algum motivo e vão preparar no canal no canal de TV o maior 100 100 X e 100 100 o que o que o que o que eu convido cara olha o que foi passar aqui peraí é um negócio do do pedreir tá avisando os amigos deles é vou adicionar de novo peraí ah vai eita Emmanuel saiu não eu não saio não eu não saio eu não saio ah tá não saio não eu não saio não vou ligar aqui cara me preocupo Deixa eu ver, vai, vai, vai Vai Nossa, a câmera dá mó lag, cara Vamos Vamos, vídeo Nossa, a câmera dá um pouco Cagado, tá acontecendo Ih, que amor E a boa câmera, meu Deus Ó, voltou, voltou Ótimo Porque tinha uma pane Ah, o vídeo não foi Agora vai Eu tenho mó grite, meu Deus É Wi-Fi, gente Ah, é Wi-Fi Meu Wi-Fi Não, não é quem é O Wi-Fi, gente É Wi-Fi Ah, é? Eu sei Dá uma pane no nada Pois é Agora vai Foi Vai 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 ser o meu nome É Escutou, Emanuel? Não, porque Porque o que é O que é O que é Apareceu até meu nome É Eu ouvi você falando O que ele vai colocar O nome no osso Daba Nos amigos da aba É Ótimo Bom, é só pra Tempo aqui O que é 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 Eu vou ganhar Mais uma vez O link Do 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 Canhão Pra Vocês Ascelsir O Canhão Beleza? É É Porque É Você Vou ganhar O link Do Canhão Do Canhão Na Des Specs Na É É É É É É É Tchau, gente. Até a próxima. Está alguém me ouvindo? Tchau, gente.